Olá meus amigos, tudo bem? Vim aqui para tirar mais umas dúvidas de vocês sobre o nosso assunto. Como de costume, esse pequeno vídeo que eu sempre gravo para vocês, antecede as nossas avaliações. Para você ter uma ideia, a nossa avaliação é na próxima semana. E vocês vão estar estudando sobre o Japão. O que que restou muita dúvida em sala de aula sobre o Japão, foi o contexto da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. Vamos entender alguns fatores, é claro, de maneira muito bem resumida, só para facilitar sua capacidade de entendimento relacionado a esse país. Então, deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho uma imagem interessante do Japão aqui. Tem, daqui ó, é um mapa do Japão. Então, observando? Então, o Japão, ele é um país, é um conjunto de ilhas. Olha só, eu vou tentar mostrar aqui no mapa para vocês. Talvez vocês não consigam ver daí, está vendo? É um conjunto de ilhas que se localiza no Oceano Pacífico. Tá? O Japão é um conjunto de ilhas que se localiza no Oceano Pacífico. Existe alguma divergência entre os materiais táticos, alguns falam 4.100, outros falam 4.900. Mas o importante, que eu quero que vocês entendam, que a soma de todas essas ilhas é equivalente ao estado do Maranhão aqui no Brasil. Talvez pouca coisa menor que o estado do Maranhão. Tá? Vamos entender outros fatores do Japão. 3 quartos do Japão, tá? Ou seja, 3, está vendo? 3 quartos do Japão é de composto montanhoso. Ou seja, aproximadamente 79 vulcões ativos. Várias cadeias de montanhas em áreas de planaltos anecúminas e hostis. Então, a população se concentra nas regiões de planície, principalmente na orla litorânea próxima, na orla litorânea leste. Nas regiões de Tóquio, Osaka, enfim, aquelas cidades muito populosas. Tóquio, por exemplo, chega a 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Muita coisa. A densidade demográfica naquela região é muito grande, tá? E sem falar que o Japão também fica no encontro de 3 grandes placas sectônicas. Ou seja, tem abalos sísmicos e terremotos diretos. Tá? Então, é um país completamente divergente e antagônico em todos os sentidos da palavra. Bom, já feita essa pequena introdução sobre as questões geológicas do Japão, vamos entender então o contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas é claro que a gente vai focar mais na Segunda Guerra Mundial. O Japão tem um povo extremamente inteligente, tem um povo extremamente disciplinado. Aquele camarada que foi, subiu ao trono, né, da dinastia Meiji, durante o século XIX, ele é extremamente inteligente. Ele inseriu a industrialização no país. Ele investiu em educação básica. Ele investiu em implantação de rede de transporte. Ele investiu em indústria de base. Ele investiu em universidades e investiu nas saibatizus, que eram grupos familiares tradicionais japoneses. Todo esse investimento, a outra questão, instituiu o shintoísmo como religião oficial do país. E a base dessa religião é a disciplina. Então, esses grupos familiares originaram muitas das multinacionais, das grandes indústrias multinacionais que tem no mundo hoje. A Mitsubishi é um exemplo dela, né, entre muitos grupos. Mas o que que falta ao Japão? Faltava terreno para plantar e colher. Ou seja, faltava limites territoriais. Então, tinha toda essa capacidade dinâmica, o povo muito bem desenvolvido, mas faltava território. Então, o Japão começou, né, a invadir outras áreas, outros territórios. Vamos dar um pulinho agora, um salto no tempo, né, para a Segunda Guerra Mundial. Em 1937, o Japão declarou guerra à China e invadiu uma região da China chamada Manchúria. Essa região da China era uma região que tinha intensos comércios com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se ofendeu com a situação e passou a criar embargos com as exportações do Japão. O Japão, por ser muito pequeno, era completamente dependente da compra de matérias-primas, de commodities agrícolas e, principalmente, de petróleo dos Estados Unidos. Esses embargos deixaram os japoneses bastante insatisfeitos. Com medida da sua insatisfação, eles bombardearam a base militar do Pio Harbor, uma base militar que fica nas ilhas do Havaí, na Oceania, uma base militar americana, estadunidense, né? E essa base militar, depois de ter atacado essa base militar, isso em 1941, o Japão também invadiu vários pontos no Pacífico e tomou posse de vários pontos no Pacífico, né? Por exemplo, na Tailândia, na Indochina, em Borneo, Sumatra, Java, em Nova Guiné, na Oceania, ou seja, ele começou a tomar pontos, a ocupar várias áreas ao entorno do Pacífico. Os Estados Unidos não aceitaram, revidaram. Vale a pena lembrar que o Japão, ele fazia parte dos países do eixo, né? Aquela aliança com a Alemanha nazista de Hitler, com a Itália fascista de Mussolini, né? Então ele fazia parte daquele grupo dos países que estavam em guerra contra os países aliados. Aquele grupo de países liderados ali pela Terra, França, Estados Unidos e União Soviética. A resposta dos Estados Unidos foi devastadora. O marco mais cruel da história mundial, que todos nós conhecemos, que foi as bombas atômicas, né? As bombas nucleares foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, como demonstração do poder militar bélico dos Estados Unidos. O saldo foi de 20 milhões de mortos. Quase 60 milhões de órfãos foram idosos, mulheres, crianças e pessoas civis que nada não tinham a ver com a guerra. Os Estados Unidos ocupou militarmente o Japão até 1951. E com o plano Colombo, assim, para impedir o aumento do socialismo pelo mundo, os Estados Unidos passou a investir na reestrutura, no reerguimento do Japão. Os Estados Unidos não tinham interesse em matéria-prima do Japão, até porque não tinha nada para oferecer como matéria-prima. Não tinha nada, não tinha muita coisa. Mas tinha um povo muito inteligente. E com esse reestabelecimento do Japão, essa reabertura dele para o capital internacional, de 1951, quando foi instituído o plano Colombo, até 1960, o Japão já era novamente o segundo país mais rico e industrializado do mundo. Bom, meus amigos, por hoje é só. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E até a nossa próxima videoaula. Ok? E aí E aí Obrigado.